Olá! Terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Tudo bem com você? Vamos dar início à nossa aula ouvindo uma história que se chama O Chá das Dez. Sim, é uma história bem engraçadinha, muito meiga. E eu tenho certeza que você vai gostar. Depois nós temos a nossa aula de língua portuguesa, módulo 7, página 40 e 41, Estudar a Língua. Nós vamos aprender um pouco sobre o travessão, para que serve e quando devemos usar. Na sequência, nós vamos para a nossa aula de ciências, módulo 8, página 230, Conhecer o Solo. Também vai ser uma aula bastante interessante para você descobrir qual a importância do solo na germinação das plantas. Tá jóia? Presta bastante atenção, faz as atividades e na sequência a professora já manda a correção. Até mais!